Música Galera, vamos sair pra dar um rolê de helicóptero aqui agora Vai ser esse helicóptero aqui da Helicopter Flights Então mais ou menos vamos fazer esse trajeto aqui Vamos ver o que vai rolar aí, vai ser bacana pra caramba Primeiro voo de helicóptero meu, não, segundo Eu já fiz um voo lá no Rio de Janeiro sem ser O voo é de trabalho, porque eu trabalhei embarcado com helicóptero Então sempre ia voar de helicóptero Sempre ia de helicóptero na plataforma E agora vai ser o primeiro voo meu de helicóptero panorâmico Então você vai dar um rolê de helicóptero aqui agora O helicóptero chegando ali agora Fala galera, então vamos aqui agora O helicóptero já maravilhoso Fala galera, não acredito, estou caminhando na neve Marcar de novo na helicóptero agora galera Acabou a brincadeira O helicóptero já maravilhoso Marcar de novo na helicóptero já maravilhoso